Pessoal, por que o nazismo é crime e o comunismo não é crime? Então pessoal, essa é uma discussão recorrente aí na internet, a gente vê bastante gente discutindo sobre isso, se um é crime, o outro também deveria ser, uma vez que os dois mataram gente pra caramba, então não faz sentido um ser crime e o outro não ser crime. Mas tem lugares que nenhum dos dois é crime, tem lugares que os dois são crime, e no nosso caso aqui o nazismo é crime e o comunismo não. Então eu vou tentar explicar por que a gente tem essa visão aqui. O nazismo tem sua teoria racial baseada no alienismo, que é um povo primitivo da Europa e isso já traz uma característica determinante que é que as pessoas deveriam fazer parte daquele grupo que possuem características que respondam a um ideal do que seria ser ariano. Então o nazismo prega que você tem uma origem ariana, então você é superior e tudo que não fizer parte desse grupo e que não responder essas características deve não existir. Então se você existe e não tiver, não responder a expectativa dessas características, desse grupo, você deixa de existir. O fato é que as pessoas existem, existiam, sem ter características arianas. Então, sendo assim, elas deveriam deixar de existir. Então essa fração se tornaria o todo pela eliminação do que não fizesse parte do que essa fração determina como regra. Então o nazismo seria essencialmente excludente. Uma vez que você não faz parte desse grupo, você deve ser excluído. E aí esse grupo vai se tornar a raça dominante e única. O comunismo, a gente pode buscar algumas fontes originais do pensamento ou fazer algum tipo de comparação usando o comunitarismo primitivo da igreja. Que eu acho que está bem explícito no livro dos Atos dos Apóstolos, na Bíblia, onde ele fica bem explicado, dentro dessa visão, que você deve abster das suas coisas em nome do outro, em prol do outro, por causa do outro. E o comunismo, talvez, também se a gente for analisar a evolução do homem, o homem precisou na sua evolução ter um senso de comunitarismo maior, mesmo quando ele não conseguia nem pensar. Então, os homens das cavernas, eles precisaram, em um momento eles começaram a perceber que colaborando com o outro, ele estaria mais protegido. Uma vez que ele protegia também, existia uma recíproca ali, estaria subentendido dentro de um cérebro que não conseguia pensar muito, mas o próprio instinto posicionava isso. O próprio instinto fazia com que o homem tivesse essa ação natural de estar com o outro e, estando com o outro, se dar melhor. Então, estando com o outro, o teu grupo sobreviveria, depois ele se agregaria àquele outro grupo, formaria-se um grupo maior, e assim a evolução foi acontecendo. Então, chegando agora no comunismo que nós estamos acostumados a falar aqui, é importante que a gente separe bastante o que aconteceu no caso do estalinismo, porque aquilo aí teve uma mentalidade totalitária, aonde quis se impor um pensamento de forma violenta. Então, enquanto no nazismo você não conseguiria virar ariano, no comunismo você conseguiria virar comunista, através de pensamento, através de conversa, através de raciocínio. O errado é você pensar que se a pessoa não quer, você mata ela por isso. Então, essa é uma coisa que a gente tem que fazer uma extinção. O que é o comunismo e o que o estalinismo fez com a ideia de comunismo. Então, o comunismo, no sentido amplo, se a gente pegar desde o primeiro exemplo que eu dei até mesmo chegando no estalinismo, a ideia é da comunidade, de estar junto e evoluir junto, mas de forma, obviamente, que deve ser natural e não imposta, como aconteceu no estalinismo. Então, pegando a ideia essencial do comunismo, existe a necessidade da inclusão. Então, o comunismo é essencialmente inclusivo. As pessoas têm que fazer parte. Elas conseguem fazer parte independente da cor, independente do que ela acredita. Elas conseguem simplesmente ter o ideal e aderir a ele. Enquanto no nazismo, ninguém que não fosse, não tivesse a característica, inclusive, física, não conseguiria se tornar aliano. Então, enquanto um tem essencialmente uma característica excludente, o outro tem essencialmente uma característica inclusiva. Não sei de saber o que vocês pensam disso, com a sua opinião a respeito. Por favor, comente, dê um joia, inscreva-se no canal e depois a gente conversa mais. Abraço! Abraço!